E aí pessoal, isso aqui é o Matadilha e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tchau! Hoje a gente está trazendo a última banda do quadro Banda do cenário underground brasileiro. Cara, você tem mais ou menos pessoas vendo esse vídeo com cara de quem vai pro juízo final, sei lá. Gente, calma, é só o último vídeo da primeira temporada. Depois de uma pausa a gente volta. Mas se você quer ver bandas do cenário underground brasileiro sem pausa nenhuma, e não só bandas do cenário underground brasileiro, se não bandas populares como o Engenho do Havaí, Mutantes, Legião Urbana, etc, 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 etc. Literatura, cinema e tudo relacionado ao Brasil. Cara, assine o canal da Brasileiríssimos, que vai estrear daqui algumas semanas. O link está aqui na descrição desse vídeo, tá? Clica lá, assina. Se você ainda não curte a página da Brasileiríssimos, também o link está na descrição desse vídeo. Não sou só eu que estou lá no canal da Brasileiríssimos, tá? O Hal está lá e a Júlia também. Cara, o Revolut inteiro está lá. Então, se todo mundo vai pra lá, vai você também. Mas, enfim, vamos ao vídeo de hoje, que hoje é a Revolution e bora lá. Hoje a gente vai estar trazendo uma banda psicodélica. Semana passada a gente falou de O Terno, que foi a primeira banda de rock psicodélico underground que a gente falou aqui. E agora a gente vai falar de Bougar. Terno se falando sobre a Jo detail 경험. Que foi rapidamente realizado? Olha só mesmo! Terno se falando sobre a brisinha inteira? Há várias inspirações. Terno se Alvarado Matchles! Então, Bulgarians é uma banda lá de Goiânia Que está na ativa desde 22 de fevereiro de 2013 Sim, é bem recente Começou com a dupla Fernando Almeida e Benck Ferraz Mas agora já tem quatro pessoas na banda, né? Que é o Hans Castro e o Rafael Azarias O Rafael é o baixista, o Ruz é o baterista O Benck é o guitarrista e o Fernando vocal e guitarra Então, eles são bem recentes e tal Como você já sabe Então, eles gravaram um álbum ou não Gravaram, gravaram, mas gravaram um álbum Que se chama A SEMPRE ESCURIDA Correndo por fora, mas sempre ao CEM Nesses infernões, as CEMPRE ESCURIDA Nesses infernões, as CEMPRE ESCURIDA Que arde-nos, Deus, 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 Deus Pra abrir a cabeça Desses infernões Pai, eu sou Quero o infinito Quero o infinito Não tudo, mas tudo, elefrações Para que eu possa ser as emoções De corpo e alma e sem limitação Esse álbum foi feito no ano passado Em outubro Alguma turnê de lançamento do álbum Alguma coisa Então, eles mandaram o trabalho deles Para os gringos lá E o negócio colou? Colou, véi! A gravadora que fez esse álbum É a Other Music Recording O que que tem? O que que tem? Que isso é uma gravadora gringa lá de Nova York Entendeu? Então, eles fizeram uma turnê Nos Estados Unidos Nesse ano Em março A turnê começou em março Lá em Austin Terminou Há pouco tempo Eles acabaram de voltar para o Brasil O último show que eles fizeram por lá Foi em Nashville Ou seja Os caras se saírem do Brasil E tocarem lá fora Na estreia do álbum, etc Fazer uma turnê assim Os caras tem que ser foda, né? Pois é E olha só Tem muito gringo que fica comparando eles Com o Tão Impala Cara, se eu fosse eles Eu ia ficar muito feliz Com esse tipo de comparação Porque o Tão Impala é... E agora, o que que eles estão fazendo? Bom, agora eles acabaram de voltar para o Brasil Vou começar uma turnê agora no Brasil No final de setembro E um passarinho me contou Que eles já estão com os projetos aí De fazer um novo álbum E já estão fazendo a mixagem da primeira música Desse álbum Para vocês verem Que eles não param um minuto Então tá aí uma banda psicodélica para vocês Lá de Goiânia Eles são muito bons Não deixem de conferir o álbum deles O canal deles está aqui na descrição A página no Facebook Tá tudo aqui, tá tudo aqui Então cliquem, cliquem, cliquem Confiram Porque eles são muito bons Um beijo No coração de vocês Tchau Procurador de vocês Procurador de vocês Um beijo Eu vou estar descansando disto Eu vou beber ai sons de disto Eu vou estar descansando disto Eu vou estar descansando Eu vou estar descansando disto